Bom, gente, agora nós vamos descer a praia do Éden. Vai, Serrinha, arranca a roupa já. É puro buraco. Só tem gente pelada lá embaixo. Vamos arrancar a roupa. Aqui tem caranguejo de 2 metros de altura. Dá pra nadar lá embaixo, olha lá. Aí, ó, tem um dia embaixo. Que nego. Olha qual que é triste. Vamos ficar feitando a mãozinha.